O Plano Viver Sem Limite, lançado na semana passada pelo governo federal, foi tema do programa Café com a Presidenta dessa segunda-feira. A Presidenta Dilma Rousseff explicou as ações previstas no plano e ressaltou que é um grande desafio construir uma sociedade inclusiva no Brasil. Nós vamos comprar 2.600 ônibus acessíveis para levar para escola aquelas crianças que têm dificuldade de locomoção. Também vamos equipar 17 mil escolas públicas, as APAES e outras instituições de educação especial, com salas com recursos multifuncionais. Nós já deixamos reservadas 150 mil vagas para capacitar as pessoas com deficiência e aumentar suas oportunidades de conseguir um bom trabalho. Outra coisa importante nesse plano é que os jovens que recebem o benefício da prestação continuada, o BPC, e forem contratados como aprendizes, estes jovens poderão continuar no programa por até dois anos. Assim, eles têm chance de aprender uma profissão sem perder a proteção do benefício. Outra novidade importante é o retorno imediato ao BPC em caso de perda de emprego. O nosso desafio de construir uma sociedade inclusiva é imenso. A coisa mais importante é a gente acabar com o preconceito. A pessoa com deficiência pode viver sem limites, desde que nós consigamos eliminar as barreiras que a sociedade coloca no caminho das pessoas com deficiência. No programa Café com a Presidenta, Dilma Rousseff também anunciou a construção, no ano que vem, de 45 centros de reabilitação com serviços especializados em deficiência intelectual, física, visual e auditiva. A presidenta também informou que todas as casas do programa Minha Casa Minha Vida vão ter as portas mais largas e os corredores e banheiros mais amplos para facilitar a locomoção das pessoas com deficiência, além da construção de centros de treinamentos para cães guia. A gente vai ter as portas mais largas e atrasada. A gente vai ter as portas mais largas e atrasada. A gente vai ter as portas mais largas e atrasada. A gente vai ter as portas mais largas e atrasada. Obrigado.